Pessoal, cheguei junto com o pessoal aqui, eu falei pra vó onde que ia ter uma visita especial Vocês já conhecem, é o Amadeu E por que? Olha o trem que ele trouxe aqui, ele trouxe cural, pamonha, que a vovó gosta Pega aqui, chega pra dentro aqui com nós, e você, seu nome é o? O Marcos Os amigos falam de turco Turco? Eita, o vó gosta de turco, hein? Hein? Esses turco aí, eles são munheca, velho O vó já falou aqui, Valente Eita, a dona Regina Dona Regina, vem cá me ajudar aqui, minha linda Tem coisa pra nós comer, vamos comer coisa gostosa Deixa eu só tirar aqui Agora nós vamos montar o café da tarde aqui Cadê o vovó? Cadê o vovó? Vó tá no sofá e vó tá no quarto É? Opa Chega pra cá, então Ó Dá essa plateadinha aí, que tá tudo limpinha agora A dona Erza Deve tá descansando, vamos chamar eles Senta aqui, meu irmão, pode sentar, fica à vontade A gente já vai arrumar a mesa Chega, meu querido Olha lá, vó É o homem da É o homem da pamor É o homem da pamor Opa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá pra você ver o que chegou Vem cá pra você ver Eita Chegou um negócio aí, ó Pra comer Vem cá pra você ver E ó Chegou presente também Eita Oi Não, do pessoal O pessoal tá tudo aí Com um monte de presente Pro ser Ai, meu Deus do céu Vai lá pra você ver Opa Vai devagarzinho Vai devagarzinho Se arruma aí Olha, trouxe o monitor Onde pra ajeitar aqui Então, pessoal A gente tá achando Que esse efeito do remédio Do vô mesmo Esse efeito tá causando Essa tristeza nele Tudo bem? Ô dona Regina Chega pra cá Dona Regina É, meu amor Vem pra cá Vamos comer É, é, ó Então tá bom, então Ai, caiu do céu Ai, caiu do céu Ai, caiu do céu É Do céu Você gosta? Aqui, vô Quer ver? Me ajuda aqui, querido Dá uma Sapiada Nela, hein Vamos estender Tá até de cima Não sei se não estragou Acho que não Eu tive que passar Mais coisa boa Não estragou É Olha aí Eita Nois Senta aí, vô E o café E o café Eita Ó Vovô Sabe qual que é o apelido Desse moço aqui? Não Turco A barbinha, vô Olha lá A barbinha Hein, vô Ele ficou sabendo Que você chama O pessoal da região dele Lá de De munheca Ele tá sabendo aí Pelos vídeos Que você chama O pessoal da região Lá dele Lá Que ele é turco Ele ficou sabendo Que você tá chamando Os turcos Tudo de munheca Querido, vocês querem lavar a mão No banheiro e tudo Fica à vontade, viu Chegar agora Não sei como é que tá Andando Deixa eu ver Meu Deus do céu Rapaz Nossa, e esse coral aqui Senhor Pamonha Nossa Ah, gente Não vou conseguir não Esquece vídeo Esquece vídeo Esquece tudo Ó Ó isso aqui Não é Pode tirar o saco Esse não liga não Vovô Pode tá na vontade Porque esse não liga não Olha o Caio Vai com o tapeado Rapaz Olha isso aqui É com o tapeado, papai Nó Zero É Ó Vem experimentar isso aqui Meu Deus do céu Dona Regina Acaba tudo agora Parou tudo Comer, vem Pode parar Vem, meu amor Não, vem Aí, ó Esse daqui é mão de vaca Aí, vô Esse daí é turco mesmo Não pode gastar, né É Vô, esse tem umas histórias Que eu falo Se eu vou ficar sabendo Eu vou morrer de rir, viu Tem que economizar Não tem, vô Vô Eu acho que o aparelho dele Tá mal colocado Deixa eu pegar o tripézinho Nossa Vô, tá se acabando aí, né É, tô vendo Nossa, que delícia Nossa, gente Ai, nossa Tem live pra vocês acompanhar o trem aqui Eu pensei que ia estragar Não, não, não Não, não É demais Vai vir as cabras É até errado disso, né Ai, que delícia Ô, vô Olha o que eu trouxe pro vô Isso, velho Vem voar, vem com a mais nada Olha o que eu vou Uma caixa pra nós separar aqueles parafusos lá no fundo Uma caixa pra gente separar os parafusos Olha 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 Uma caixa de ferramenta Olha só Olha só que bonita Eu vou guardar a ferramenta Porque o pai eu não caminho Com toda a ferramenta Que eu tô lá Mãe, vai ter que ver É o carro, hein Nossa Agora sim, hein Sra. Muito bom, hein Muito bom Meu Deus Eu vou agraçar essas coisas Eu não sou nunca pegado Pronto 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 Outro dia eu vi o vô sofrendo com os parafusos Tudo dentro do lugar Agora dá pra separar eles aqui Você viu? Cada um no lugarzinho Eita, nós Nossa Tá muito gostoso Meu Deus O bolo de mil, vó? É É mesmo? Tinha um que tinha goiabada no meio Eu falei, ah, mas aí é perigoso por causa da diabetes da vó Tem gente que faz goiabada? Você acha que a vó tá preocupada com diabetes, comer esse monte de doce do dia? Meio da pamonha É Onde ouvi a vó falar que tava com 67 diabetes, então pode comer doce, né vó? Ah, eu ontem de manhã Foi ontem que deu a preocupada? Foi ao almoço Foi ao almoço Eu saí e eu fiquei pronto Ah, nós estamos na fisioterapia Eu levantei, eu tomei café cedinho E depois não fiz mais nada Aí nós fomos em fisioterapia Chegamos lá até esse ponto E eu cheguei, eu tava me sentindo mal Me sentindo mal Mas, nossa Que sorteio, meu Deus do céu Você ainda tem que pegar tudo Parece que Parece que não te dou dúvida Aria de terra Aria de terra Aria de terra Que eu fui me vira Olha aí Olha aí Olha aí Aqui tem mais coisa boa do que é lá entre as caras Olha aí o desastre Olha aí, vó? Rapaz Ô, Regina, vem conversando as caras com tudo Oi, vó Mas sabe por que que o diabete dela tá assim baixinho? É porque Deus sabe que vocês vão trazer muita coisa boa Então tem que aproveitar Então Deus já tá baixando o diabete Olha lá, vó Ai, esse cara é doido Que isso? Meu Deus É, porque o negócio não é tarde hoje Nossa Senhor do céu É um grande jantar Vamos dar, Regina Olha o vózinho Já tá comendo uma Uma mortadela Vem, Glanegina Vem, Glanegina Vem, Glanegina Caralhão Que coisa, né? Aí ele vai Meu Deus Olha a pamonha A Virgita, a vó da Romela tem 100 anos Fez agora em Maio Ela gosta muito de pamonha 100 anos Coisa linda Nossa senhora Eu gosto de coisas de milho Acho que milho todo mundo gosta, não? Coisas de milho Tudo é bom Olha Coisa de milho Dona Regina, senta aqui, amor Eu tô comendo Olha isso Combinado 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 Só hora Só hora Eu já engordei só de ganhar na mesa Aqui, Dona Regina Senta aqui, amor Ah Essa é boa Agora dá pra tomar remédio nela Ah, ele não tomou ainda? Tomou? Tomou 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 Agora dá janta só Nossa senhora Nossa trem É bom demais O que eles fazem no dia Eles não fazem o envelhecido Aí A moça falou pra mim Ele falou assim ó O certo é deixado um dia pro outro na geladeira Mas o senhor sabe que o fural O fural afonda na geladeira Ele não fica mais gostoso Ele fica meio agosto, né? Eu acho que é por causa da Da Do que ele sobe aquela água Eu não sei Mas eu acho assim O fural eu faço O que eu fazia, né? Que agora não é nem pra fazer Eita Tá bom pra fazer um café Um monte Paixão, né? Porque dava pra um dar pra outra Mas eu gostava do fural assim no dia No dia Põe na geladeira pra mim Que é bom Eu gostava quando minha mãe fazia fural De raspar aquela Que ficava na panela A panela Que queimadinha na panela Quase mais E o bolo? Você não quer? Tem nem mais A vó não coxira desse bolo aí não Que ele leva, hein? Sua vó tá com esse churro aí Tem outro lá Tem outro lá Mas agora é a hora do café, né? O cara Eu gosto quando ele vai pra café Então Aqui, ó Já vou pôr pra fazer já Isso Vai dar o jeito certo Ou o jeito errado Você vai fazer? Não vou nem mexer O jeito do vó É o que mexe fazer Toma Toma Depois põe uma tampinha Espera uns minutinhos de cama Baixa, né? Esse é Esse é o jeito certo do café, não é? É, mas Mas A minha mãe A minha mãe também fazia assim Só que ele passava ali com a dor, né? Mas ela fazia assim Eu desde pequena Eu aprendi com a dor Eu não falo nada Porque eu não sei fazer nenhum, cara Ó Pamonha Ai, eu vou tá aqui da boa Pamonha, pamonha, pamonha O que vocês querem tomar? Por favor? Suco É mesmo? Tá bom Tá nois, hein? Ô, meu Deus Ó, né? Tá do jeito que você gosta Tá durinho, ó Papai, ele veio aqui sempre Já no sábado Com a barriga cheia, não é? Que a gente tava participando daquela Que eu te falei daquela Conferência lá, né? Aí a gente terminou Comendo Aí a gente foi num restaurante Logo ali perto E depois E aí a gente veio pra cá direto A vó Eita vó, né? É, pessoal É isso aí, ó Daqui a pouco ele fala Não é que a gente tá assim, ó Não, isso tá claro Vamos aproveitar o momento de cada dia Mesa farta, mesa cheia Aí o sol nasceria Logo, logo o vovô tá bem, viu? Logo, logo Deus quiser que o vovô vai tá bem Vai passar esse período aí Mais uma fase Meu Deus do céu Deixa eu arrumar a parede Deixa eu arrumar Eu vou arrumar a parede Eu fazia cural Espera aí Mas é cural assim também Ó Tá bom Quebrar Aquele cural ali Tá divino Ele é de cortar Dá uma delícia Uma delícia Depois ele come Depois ele come Ele não comer Ele apanha Era, né? Nove, nove, nove horas Sabe o que que eu percebi aqui em Rincão? Eu não sei se é por causa desse valezinho que a cidade fica aqui Que é mais frio do que os outros lugares Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui pra nós fazer uma livezinha Porque senão vai ficar pesadão aqui, ó Deixa eu ver agora Mas é isso aí, pai Vovó Gostou da visita? Uhum Gostou da surpresa? Mãe, eu cuida que tem feito um pó, né? Ah, não Eita, não Ela acha que tem uma contiga sua? O Caio tá me enganando Eu achei que eu achei que eu tinha me enganando Ela não vai ninguém, não É, eu sabia, mas eu falei que se fosse o cural Ela já vai se acabar já de ficar pensando no cural Deixa na hora que ela ver Se fala antes, ela começa a sofrer antes por causa do cural Eita, não é? 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 Eita, não é?